O curso de Fonoaudiologia e o mestrado em Ciências da Linguagem da Católica estão implantando um grupo de convivência para pessoas com sequelas de doenças neurológicas. O grupo facilita o convívio e a reabilitação de pessoas com sequelas no sistema nervoso central que prejudicam a fala, leitura e escrita. É o que os especialistas chamam de afásicos. Basicamente é um atendimento à comunidade. Pessoas de fora da sociedade vêm nos procurar com problemas neurológicos e com dificuldade de fala. Hoje eu já falo mais, converso bastante aqui. Mudou muito a minha vida. Os encontros acontecem toda quinta-feira, a partir das duas e meia da tarde. As inscrições estão abertas. Informações 2119 4024. As inscrições estão abertas.